CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE A de representação de inconstitucionalidade Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma juizada perante o Tribunal de Justiça Local e outra perante o Supremo Tribunal Federal, STF, o julgamento da primeira, estadual, somente prejudica o da segunda, do STF, se preenchidas duas condições cumulativas, 1, se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e 2, se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com o preceito da Constituição do Estado sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato de constitucionalidade. Com esse entendimento, Em conclusão, o plenário Na espécie, houve o ajuizamento de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça Estadual contra os preceitos também em Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, que, ao negar o prejuízo da ação, compreendeu que a decisão do Tribunal Amazonense não compromete o exercício do controle de constitucionalidade pelo STF. Como regra, o trâmite de demanda estadual simultânea deve ser suspenso para guardar-se o pronunciamento do STF, conforme jurisprudência desta Corte, o que não ocorreu. O relator compreendeu subsistir a jurisdição do Supremo para o controle abstrato, presente declaração de inconstitucionalidade, de eficácia limitada, com base em normo da Constituição do Estado que constitua a reprodução do STF. Caso contrário, seria possível que o Tribunal de Justiça, por não suspender o trâmite de representação de inconstitucionalidade, desse interpretação à norma de repetição obrigatória que valeria apenas para o respectivo Estado-membro. Isso, porque o STF poderia conferir interpretação diversa à norma de repetição obrigatória. O ministro Roberto Barroso salientou que a prerrogativa do STF dar a última palavra sobre a compatibilidade de uma lei com a Constituição Federal. Vencidos os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, presidente, quanto ao prejuízo. Ambos consideraram que, tendo o Tribunal de Justiça assentado a inconstitucionalidade e a decisão transitado em julgado, não subsiste o objeto da ação direta, por não figurar mais no cenário jurídico e o controle concentrado de constitucionalidade pressupor ato normativo autônomo abstrato em plena vigência. No mérito, o colegiado declarou a inconstitucionalidade.